Venho falar-vos da Angraes Universidade. Esta universidade tem dois campos, um o Centro Alonso e outro em Esquilha. Nesta universidade, os alunos recebem 500 libras como apoio e transporte escolar e ainda recebem 2.000 libras como prémio de acessibilidade. As aulas nesta universidade funcionam duas vezes por semana, de dia, ou à noite, duas noites e um sábado. Nesta universidade ainda pode-se estudar Business, Business e Direito, Direito, Business e Gestão de Recursos Humanos, Business e Gestão Hoteleira e Contabilidade e Finanças.